Bom, e as estradas da região continuam fazendo vítimas. Uma mulher de 28 anos morreu na madrugada deste sábado na rodovia Washington-Louis, em Rio Preto. Segundo informações da polícia rodoviária, ela estava no banco do passageiro de um veículo quando o motorista perdeu o controle da direção e capotou. A mulher foi arremessada para fora do automóvel e caiu no canteiro central. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O motorista de 23 anos sofreu ferimentos leves.